Bom dia, bom dia, bom dia. E a cara se assustou, se assustou mesmo. Eu me assustei. Isso me lembrou os bons tempos do Gugu, lembra? Bom dia. Calma que nós vamos trabalhar agora. O que você vai fazer agora? Vai lá então que eu quero... Vou apresentar pra vocês o Marcos. Oi Marcos. Bom dia. Aí Marcos. Tudo bem casado, né Marcos? Tudo bem com certeza? Com a esposa linda, maravilha. Joana vem aqui, Joana, tudo bem? Acordando agora bem, Joana. Tomou um susto mesmo? Tô bem. O que eles vão fazer agora? Olha, o Marcos ele vai usar o Informe. Informe é esse equipamento aqui, não. Ah, não é esse aqui. O Informe é um sistema de saúde pessoal que vai dar ao Marcos uma ideia geral do seu estado físico. Passa pra lá de cá, só pra gente poder mostrar. Então vai, olha só. Ele vai ser guiado passo a passo através de quatro medições necessárias pra ele ter um registro passado, o atual e uma sugestão personalizada pro dia. Então, quando os dados no carrossel ali embaixo, esses dados, eles são as informações do Marcos. Aqui hoje. Isso. Eles vão ser preenchidos quando o Marcos fornecer ao sistema as informações necessárias. Eu vou fazer, Marcos. Conta aí, você vai primeiro na coisa, é? Agora eu vou subir na balança. Sobe na balança. Isso. Põe o dedo aqui. Olha só que interessante. A balança apresenta o nome dele e depois a porcentagem de gordura, o peso em quilogramas e o nível de hidratação. Agora eu vou subir na balança. Sobe na balança? Aham. Vou subir. Ok. Essas medições, as medições que apareceram, elas estão em relação à meta do Marcos, porque ele escolhe a meta que ele quer pro corpo dele, entendeu? Então alimenta o computador, né? Com o que você quer ter. Isso aqui tá meu peso, né? O atual. O atual. Tá vendo essas linhas verdes? Isso daqui, ele vai monitorar o Marcos. O Marcos consegue acompanhar o desenvolvimento dele através dessas linhas verdes. Ok. Depois, passa pra cá novamente, agora você pra cá. O que que você apagou? Desligou aqui, o que que você faz agora? Agora, vou medir a cintura. Oh, que bom. Olha isso, gente. Mediu. Apertou. Apertei. E passa os dados pra tela. E você passa pra tela. Pra tela. Ok. E aí, policial, deixa eu entrar aqui. Quando os valores começam a ficar coloridos, representa que o sistema já absorveu as informações dele. Agora, tem uma coisa importante aqui, que é, além do peso, ele precisa monitorar a distribuição do peso no decorrer do tempo. Certo. Entendeu? Porque cada pessoa é diferente. O que que faz? Como? O que que ele tem que fazer? Ele manda todas as informações pro Reflect. O Reflect absorve isso e lança a meta do Marcos. Então, aqui acontece todo o planejamento do que ele precisa fazer pra se manter em forma. Que loucura isso, né? Pô, pressiona. E põe aqui pra carregar. Pra recarregar. Exatamente. Depois que ele manda as informações todas, por exemplo, no caso dele, o sistema detectou que ele tá desidratado. Então, depois ele vai beber a água pra poder se reidratar. Tá acordando agora. Exatamente. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. E ela? Aham, a Joana. A Joana, você tem um sonho na sua vida, né? Sim. Qual é o seu sonho do casal? Ter um filho. Oh, e aí como é que a gente... Bom, eu preciso explicar também, porque tudo bem. Como é que faz? Não, não precisa não. Fábio, de repente... E aí o que que você faz? A gente tem um aparelho chamado Whisper, que ele mede a temperatura... Como é que é o aparelho? Whisper. Esse nome é interessante. Whisper, pra ter filho, Whisper, né? Ele mede a temperatura e diz que dia do ciclo você está. Como é que funciona aqui agora? Quando ela se identifica, o ponto auricular começa a brilhar. Quando começa a brilhar, ela sabe que já pode tirar a temperatura e ela insere no ouvido. O termômetro, ele vai fazer isso. Ele sussurra o resultado no ouvido dela. Entendeu? No caso, a temperatura dela é de 36,8 graus Celsius e ela está no 14º dia do período fértil. O que o Vand já sabe? Exatamente, porque a partir daqui ela aperta esse botão. Essas informações são enviadas para o Reflect. Depois disso, quando ele absorve as informações, ela coloca o Whisper pra recarregar e depois continua subindo na balança. Então vamos lá. Põe o Whisper ali. E agora? Aí apresenta os dados dela. Essas são as minhas metas. As metas dela, pessoais que ela escolheu. E depois vai aparecer qual é a situação atual dela. Assim que acordou. Encolhi a barriga. Mano. Adorei isso aí. 57,5 kg. Faltam 5. Faltam 5 kg. Bom, então é o seguinte, e agora? Daí ela enviou as informações para o espelho. Lá no espelho, ele vai ler essas informações e vai lançar as metas dela. Tá vendo? Hidratação. Depois ela vai acessar a fertilidade. Vamos ver. Você não sabe se tá feio? Vai saber agora. Vamos ver agora. Vamos ver. Opa! Ô, ô, ô. Ô, Jô. Gente do céu! Que empresa é essa que explica? Nossa, a filha precisa ajudar as famílias a ter filho. É isso. Que maravilha. E aí a gente pede um conselho para o dia, né? Como assim? O Reflect, ele vai aconselhar a Joana a acrescentar alguns suplementos minerais na água. Não acredito. Através da imagem que você pode ver no espelho. É muito louco isso. Muito louco. Legal, né? Muito louco. Então, por favor, dá licença, você pode... Agora, por favor, por favor. Boa sorte para você. Ó, ó, depois você me conta, tá? Eu te conto depois. Tem certeza, ó, tudo bem. A Philips facilita a nossa vida por um monte de coisas. Mas tem certas coisas que nem a Philips, que é só você... E agora, vamos para onde? Vamos para a cozinha do Marcos e da Joana. Ó, dá para esperar um pouquinho? Vem para cá, vai Marcos. Vamos para lá. Olha a cozinha, cozinha modernosa. Otávio, nós vimos que o Marcos está desidratado. Então, ele vai usar o Water Fonte para se reidratar. O Water Fonte, ele refrigera e mineraliza a água na fonte. E essa luz violeta representa que a água foi esterilizada por meio de luz ultravioleta. Essa jarra, ela tem um spinner para acrescentar aromas naturais. O que é spinner? O spinner é um... Vamos levantar aqui para ver, não? Ah, tem um negocinho de giratório, dá para ver, não? Uma hélice. Ele vai misturar a água. Tá. Põe aí. Vou colocar agora. Caraca, o que é isso? Ele mistura a água, os aromas na água. Eu gosto com limão. Lembra que a gente viu que a Joana precisa de alguns suplementos minerais? Ela vai acrescentar aqui e o spinner vai fazer o trabalho por ela. Bom, e agora você vai servir a água... Agora ele bebe a água com os aromas naturais que ele escolheu e ela vai beber a água com os suplementos. Cara, é muito bacana isso. Existe uma outra coisa aqui na torneira que é bem interessante, quer ver? Com licença, gente. Deixa eu passar aqui na frente da câmera aqui, desculpa aqui. Vamos lá. Uma luz vermelha acende na torneira quando os sais acabaram e o filtro estiver saturado. Entendi. Então, eles compram suplementos de torneira para um ano. Caraca, olha. Tá vendo? Eles são... Tem vários modelos para combinar com a cozinha. Os conceitos dessa ilha são esses. Bom, pessoal, é como eu digo para vocês, realmente a Philips está de parabéns, né? Porque são produtos conceitos, tudo já está sendo planejado para que nós possamos ter acesso a isso, a esses produtos, daqui a alguns anos. Exatamente. Ou seja, se você achava que a Philips era só lâmpada, televisão, vídeo, DVD, você está enganado. É isso e muito mais.